Graças a Deus, chegamos em Goiânia. Tava aqui arrumando minhas coisas e agora eu vou tomar um banho, que eu não tô aguentando, sabe? Tomar um banho, relaxar e dormir. Tô precisando dormir urgente. A gente só pensa cama, cama, cama. Eu não tô conseguindo nem raciocinar nada. Ó, tô até falando bêbada de sono. Cansada, viu? O problema é que na terça a gente ficou fazendo aquele trabalho de fotografia até tarde. No outro dia, emendou viagem. Tipo assim, a gente tá viajando direto, porque a gente chegou no show e nem descansou, né? Agora que a gente vai descansar. Então, é acúmulo de coisas. Mas hoje a gente descansa. Se Deus quiser. Agora eu vou tomar um banho. Vou passando hidratante, vou falando com vocês. A gente veio pra Goiânia porque a gente quis aproveitar e ficar um pouquinho com a minha sogra hoje, que foi o aniversário dela essa semana. Foi terça-feira o aniversário dela, ela tava viajando, chegou de viagem na terça. E aí a gente vai aproveitar e comemorar o aniversário dela. Atrasadinho, mas o que vale é a intenção. A gente vai tá com ela hoje. E aí descansar pra poder ir lá. E a gente tá morrendo de saudade, porque toda vez que a gente vem, ela tá viajando. E aí a gente não conseguiu se encontrar. E no dia do DVD do Zezé, foi bem rapidinho. Porque terminou muito tarde, a gente se encontrou, conversou um pouquinho no camarim. E ela já foi embora descansar. Mas a gente vai pra ela mais tarde. Eu vou terminar aqui de hidratar o meu corpo. Eu já ia chegar aqui e falar pra vocês. Bom dia! Nossa, acordei agora, gente. E pensando na canseira, tô com um pouquinho de dor de cabeça. A gente fica sem dormir. E aí o nosso corpo, né, consente. Mas vou levantar agora, tomar um banho e lavar meu cabelo. Que ontem a gente fez trabalho na terça. Ontem eu fiquei o dia inteiro viajando também. Pra chegar em São Domingos. E aí a gente chegou, fez o show lá, voltou. Meu cabelo ainda tá duro de terça. E agora eu vou lavar. E aí eu mostro pra vocês depois. Falar nisso, que eu vou lavar. Já tô pronta. Tá, ó, deu uma melhorada na cara, viu? Fiz uma maquiagem. Aliás, tô devendo pra vocês essa maquiagem. Vou ver se essa semana eu faço pra vocês. Mostro como que eu faço, que eu aprendi. E que tem me salvado, né? É super facinho. E o cabelo também finalizado. Olha, gente. Soltinho. Brilhoso. Fica lindo. Aliás, o cabelo tá até... Tá grande. E olha que eu cortei. Quando é que eu fui cortar? Acho que junho. Cortei e ele já tá comprido de novo. Todo mundo fala. Tá crescendo muito rápido. Então bora lá, ó. Tô prontinha. Vou lá dar um beijo na minha sogra. Depois a gente vai sair pra jantar. Por isso que eu tô arrumadinha, assim. Então bora, né? Aproveitar hoje. Porque hoje foi punk. Pelo menos curtir e relaxar um pouquinho a noite. E a gente vai sair por aqui. Obrigado.